A fonte com a estátua da Vitória, que foi retirada do Lar do Doral, vai ser colocada no espelho de água junto à escola secundária Francisco de Holanda. A revelação foi feita esta manhã pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães durante a reunião do Executivo Municipal. Em função das propostas que nos fizeram, das opiniões que nos chegaram, da apreciação técnica que fizemos para um ou outro local que nos era passível de aceder a esta instalação, parece-nos que, de facto, sem grandes custos e com uma dimensão compatibilizada com o espaço. O remato de um quarteirão que tem a dimensão que todos vocês também se conhecem, pois há, por lá, uma abertura espacial de urbanismo, como que é arrematada ali, e penso que, de facto, vai ser uma solução que agrada a todos. Não direi que haja uma opinião divergente, mas é sempre assim nestas coisas, mas parece-me que foi necessário arrumar já a questão para não deixar alimentar, enfim, ou para permitir que se encontrasse uma solução. Nós não estávamos indecisos. Nós temos há muito tempo para poder colocar esta fonte no sítio certo, mas tudo faremos agora para arrumar rapidamente um pequeno projeto de execução, com aquilo que são as características que tem de ter a fonte, para que tenha de algum modo a envolvência de água que tem de ter. Isso agora é uma questão menor. Penso que a decisão está tomada e está bem tomada. Fica assim desfeito o tabu sobre a localização de uma fonte emblemática que assinala o Centro Nário de Educação de Guimarães à categoria de cidade, cuja mudança de lugar foi determinada pelas obras de requalificação em curso no Largo Doutoral. Na reunião desta manhã do Executivo Municipal, a CDU acusou o Executivo Socialista de adotar uma metodologia em alguns projetos que contradiz a defesa do património urbanístico. Numa intervenção feita no período antes da ordem do dia, o vereador José Turcato Ribeiro afirmou que foi demolida parte do projeto da autoria do arquiteto Marques da Silva na obra da Plataforma das Artes em curso no antigo mercado municipal. O presidente da Câmara contestou, argumentando que a escadaria que foi demolida junto à sede da Sociedade Martins Charmento, era posterior àquele projeto. O representante assidiu condenou ainda a proposta de intervenção prevista para o edifício do Teatro Jordão. Na troca de argumentos, a discussão aqueceu com António Magalhães a não dar oportunidade ao vereador José Turcato Ribeiro de reagir, lembrando a legislação que regula as reuniões do Executivo Municipal. Vai acabar, vai, porque estamos no funcionamento. Não, não, não há, está em grado, está em grado. Este vereador tem que ir para o seu pergunte e eu respondo e acabou. Os senhores já sabem isto e não vamos ter mais para isso, senhor vereador. Não vamos ter mais para isso, não vamos ter mais para isso. Porque desta matéria, este fórum não é para isso, senhor vereador. Este fórum não é para isso. Está agora vou discutir, está aqui a ter-se discutido. Não é para isso, senhor vereador. Não é para isso, senhor vereador. Não é para isso. Entendeu? Só a lei da palavra na terra. O jornal. Mas hoje, senhor vereador, fica a sério. Não há mais, ou esse é, senhor vereador. Mas para mim, não há mais alteração à regra que está prevista, senhor vereador. No final da sessão, o vereador decidiu manteve a sua posição quanto à demolição efetuada no espaço do antigo mercado. Estou firmemente convencido que aquilo que disse assenta naquilo que é a verdade dos factos. Primeiro, há uma escada destruída que faz parte do projeto do Marcos da Silva. E essa escada está irremediávelmente perdida. Portanto, quanto a isso, não há dúvidas. Em relação ao Jordão, a diminuição da dimensão da sala do Teatro Jordão para um terço, naturalmente, que é a destruição do património arquitetónico. E isso aí também não tenho qualquer tipo de dúvida. O Presidente da Câmara contrariou, indicando que a construção da Plataforma das Artes e da Criatividade não tocou nos aspectos relacionados com o projeto do arquiteto Marcos da Silva. O seu vereador tem o direito de opinar sobre esse tipo de reabilitações, mas não tem que impor a sua vontade? Ele representa aquilo que representa. Não dirige os destinos da Câmara. E outra questão que me fez saltar a rolha é que o seu vereador não pode pôr em causa um trabalho reconhecido a nível nacional e internacional de reabilitação urbana com comentários como aqueles que fez, quer no que diz respeito ao Teatro Jordão, quer no que diz respeito ao antigo mercado municipal. Eu fui agora confirmar na parte técnica se aquilo que ele voltou a repetir aqui e que eu já desmenti tinha a ver com uma intervenção que punha em causa o edifício do antigo mercado municipal da autoria do arquiteto Marcos da Silva. Não põe. O que foi derrubado foi um postiço que não tinha nenhum valor arquitetónico posterior à intervenção de Marcos da Silva. Fui agora verificar isto de novo nos serviços. Quanto à intervenção prevista para o Teatro Jordão, o Presidente da Câmara espera que na próxima reunião do Executivo Municipal seja possível apresentar alguns dos contornos do projeto.